Cidade dos sonhos De um chão que moldura o alto da terra Mordando as paisagens dos vales Os velhos pinheiros das nativas matas Cantando poesias nas lindas cascatas Tentando sonatas de amor ao cabeiro Surgido na força da saga imigrante Desponta, gigante, audaz e altaneiro São Valentim do Sul O santo escuteiro bondoso Patreiro dos céus habitantes São Valentim do Sul O santo escuteiro bondoso Patreiro dos céus habitantes Conserva as raízes de vida e semente Deponta as vertentes do rio Com amor e ternura O meu canto é pra ti Cê me acha a cultura de um povo valente Marjando as encostas Os teus barreiras E os verdes revais Trados em riquezas Letras em progresso E o pão de tua mesa O mundo belezas não morrem jamais Surgido na força da saga imigrante Desponta, gigante, audaz e altaneiro São Valentim do Sul O santo escuteiro bondoso Patreiro dos céus habitantes São Valentim do Sul O santo escuteiro bondoso Patreiro dos céus habitantes As sendo зрitões Por est theyu Ass maje Nineveh Por est now O santo escuteiro bondoso Est ainda Amém.